Hello, guys! Aqui é a Thalita, gravando esse vídeo aqui pra fazer um pequeno depoimento sobre minha satisfação de estudar aí na English U. Eu cheguei aí, travadona no inglês, e eu queria soltar, porque eu já tinha um nível intermediário avançado, e, enfim, eu queria soltar porque, pra mim, eu não sabia falar inglês. Mas, com a turma aí da English U, eu acabei falando. O que mais você pode esperar de uma escola boa de inglês? É você falar. E, com a turma aí, é uma turma que eu me senti muito à vontade, o método foi bem legal, aprendi algumas coisinhas que me faltavam, assim, de conteúdo, só pra terminar mesmo, e aí foi só eu falar. Vamos falar, vamos soltar, e aí só foi alegria. Gostei muito, e é isso que dizer, né? Satisfação total estudar na English U. Pessoal daí, muito legal, eu vou sentir falta. Terminando agora, mas eu vou sentir falta. Tá bom? Bye, bye! See you, guys! Tchau, 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 tchau.